Lu? Lu? Que? Mauro? Lu? Fala, Mauro. Posso entrar? Pode. O que é isso, Mauro? O que é isso que é? Fumando maconha? Só 30 anos, viu? Virou adolescente de novo? Vai, Mauro. Deixa o saco, vai, cara. Apaga isso aí, vai. Vamos sentir o cheiro. Não, tá todo mundo indo embora já. Foi bom, né? A comida tava boa. Que bom que você conseguiu ver. É difícil. Mas deu. É, quando der, eu venho, né? Mamãe tava bem feliz, papai também. Mas o... O que eu tinha pra te falar é que... Eu acho que... A mamãe tá precisando de um home care, sabe? Acho que não dá pra ficar... Tá ruim a situação dela, entendeu? Tá ruim o que, Mauro? Eu acho que não dá pra ficar cuidando dela de uma forma caseira. Eu não acho que é prudente a maneira que você cuida dela. Mauro, o papai não pode pagar home care. Então, é isso que a gente tem pra hoje. Não, mas eu posso pagar. Isso não tem problema. Eu posso pagar junto com o papai. O papai trabalha pra caramba também. Não dá atenção pra mamãe. Você, com a sua vida alternativa, fumando maconha agora, eu acho complicado você cuidar da mamãe. Mauro, é só maconha, Mauro. Tá tudo bem. Eu tô falando da nossa mãe, Mauro. Você tá brincando comigo? Reforma! A casa tem a ver com a família. A casa é onde a gente mora, onde a gente vive. O papai precisa de uma casa boa. O papai tá ficando velho também. Eles precisam ter um acesso melhor pra se movimentar aqui. Essa casa tem dois andares. A mamãe daqui a pouco não vai andar, cara. Essa doença é cruel. A gente precisa de alguém pra cuidar dela aqui pelo menos três vezes por semana. Não precisa ser a semana inteira. E você não precisa se preocupar com dinheiro. Porque se a sua preocupação não é dinheiro, e aliás nunca foi, você pode continuar com a sua vidinha alternativa. De boa. Que é um banco essa história. Agora você ficar vindo aqui, vindo duas vezes por semana, pra dar beijinho e abraço na mamãe e no papai, e você acha que você tá fazendo a sua função, você não tá fazendo. Você não tá fazendo. Isso é muito injusto, cara. Isso é muito injusto, cara. Eu preciso da sua ajuda, Mauro. Vamos entrar num consenso. Vamos se ajudar. Não dá pra eu estar presente o tempo inteiro. Você sabe, eu tenho que continuar a minha vida, eu quero construir uma família também. Vamos. A gente faz um pouquinho dos dois. A mamãe não vai se sentir mal com o home care. Você fica continuando vindo aqui, você cuida deles, você vê se o home care tá funcionando. Vamos experimentar. Por favor, a gente precisa encarar isso. É real, cara. É concreto. Vai. Vamos. Não vamos mais brigar. Eu sei que a gente é diferente, mas... Você é a minha irmã, eu te ouvi. Também te amo. Vem cá. Vamos olhar a vista igual a gente olhava. Quando era que eu ia... Estou esperando a chuva cair. Vem cá. Ah, cabecinha dura. Por que isso teve que acontecer com a gente? Acho que acontece com todo mundo que tem pai e mãe, viu? Envelhecer é uma merda, né? A gente precisa ser parceiro, cara. Precisa ser amigo. Vai sobrar só nós dois, entendeu? É. A gente é. Vamos dizer que... Lembra? Olha lá, um cachorro! Tá meio... Meio disfone esse cachorro. Vai dar tudo certo. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.